... Está acontecendo uma coisa absurda, inimaginável e inaceitável. Glauber Braga, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, um jornalista e dois estudantes, um estudante e um estudante, estão detidos nesse momento. A polícia não quer dizer para onde vão levar essas quatro pessoas. A estudante saiu algemada. Isso viola a súmula vinculante do Supremo. É inadmissível. Essas prisões são ilegais. A gente precisa libertar essas pessoas imediatamente. A reitoria está cumprindo um papel perverso. Não dá para permitir que quatro pessoas sejam presas sem saber o destino. A polícia não quer revelar para onde vai levar eles. Isso é inadmissível. Sou Clarice Chapom, sou advogada popular, estou aqui com outros companheiros, Lorena, Márcio, Ítalo, Mariana. A gente precisa garantir a libertação deles nesse momento. É no final das contas a ampliação do que já está colocado como arbitrariedade consolidada. É impossível isso.